Trazeroso, tudo bom? Estamos aqui em Budas Artes, na Associação Internacional de Interesse à Humanidade. É uma associação sem fins lucrativos, que pega as crianças e faz elas serem muito fodas através do esporte. Então é isso, fica de olho, a criançada vai jogar vários esportes, inclusive o basquete, eu vou ser responsável por isso. Vai ter futebol, vai ter várias atividades, as crianças já estão malucas, já tem um cara aqui gritando loucamente. Tem mascote, vai ser muito louco, fica ligado com as imagens. Beijo, vem! E tem um cachorro! E tem um cachorrinho, que vai fazer também as atividades. Então eu vou ver o bem-estar. Estou ficando com vocês, de todas as imaginações aí, ó. Esses são meus dots. Essa é a minha contribuição no futebol. E aí, meu? Estou aqui com a Letícia, que é uma das organizadoras desse evento aqui da Adidas. Aí você vem aqui e fala um pouquinho como é esse evento e como é essa parceria com a Adidas aqui em Budapart. Então, a Adidas acredita que o esporte é capaz de transformar a vida das pessoas. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está trazendo o esporte para transformar a vida das crianças aqui, da Associação de Interesse à Humanidade aqui em Budapart. Trazendo um pouco de alegria, trazendo essa transformação, esse poder do esporte para mudar essa vida e trazer mais felicidade para essas crianças. Que é o que a gente sempre fala no nosso canal, que o esporte muda a vida. Não importa qual esporte, a gente fala de basquete, mas não importa o esporte que você faça, mas é importante essas crianças estarem participando e terem contato com o que é potenciar o coletivo e a experiência de ajudar o UU, de colaborar. De juntar junto, exatamente. A gente aqui está com futebol, mas tem basquete, tem corrida. Tem vários esportes que é o que você falou, para integrar as crianças e elas brincarem e aprenderem juntas. Isso aí, gente. Obrigado. Parabéns mais uma vez pelo evento. Obrigada. Tá bem legal. Música A sensação está como, gente? Você está aqui no evento da Adidas em Budazard. Vamos falar um pouquinho sobre a importância também do esporte na vida das crianças. Eu acho que é a base de tudo. A gente tem que frisar isso. E como foi para você também o esporte que mudou na sua vida? O prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Bom, a gente tem algo em comum. Primeiro, minha filha chama Gabriela também. Olha lá! Abro, tem gol. Nunca mais vai ter gol. E ela jogou basquete também durante seis anos. É legal. Jogou no Centro Olímpico. Hoje ela é personal trainer. Que legal. Bom, e através do basquete, do esporte, enfim, ela encontrou a profissão dela. Não competeu ali profissional, mas conseguiu encontrar a profissão dela. Ali eu também, né? Nascido não num campo como esse, né? Na minha época era terrão. Não tinha esses luxos, né? Esses requisitos aqui. Mas viemos de uma infância difícil, né? Da periferia, da dificuldade. E o esporte mudou a minha vida. Então, por isso, a gente entende aí que trabalho é equipe, superação, ética, o banco de reserva, cartão vermelho, amarelo. Aprender a perder, aprender a ganhar. Então, esses são valores aí que você encaixa em qualquer profissão, né? Assim, em qualquer sociedade. Então, parabenizar vocês pelo evento e pode me convidar sempre que eu parei à disposição. Nossa! Você joga basquete? Jogo? Jogo não, eu brinco. Não, mas tudo bem, a gente também brinca. Então tá convidado. Vamos embora. Bem assim. Nossa, já convidei. Pô, tô dentro. Vamos lá. Então tá bom. Obrigada. Não vão reparar nos micos, não. Quem vai fazer uma cesta vai ser... Vai ficar longo. Não tem problema. Faz com velho. É melhor, mais fácil. Então, combinado. Boa. Obrigada. Valeu. Valeu, valeu. ico. Música Marceiros, então foi isso, esse projeto maravilhoso que põe as crianças no esporte faz com que a qualidade de vida delas melhore, então assim, a gente fala toda hora a importância disso e a gente vivencia isso aqui em Mudas Artes, então assim, parabéns pelo projeto parabéns pra todo mundo que organizou, parabéns a Adidas porque assim, gente, a gente precisa disso, né, fazer o basquete acontecer em outros lugares não só o basquete, os outros esportes, beleza? então deixa o seu like, o seu comentário, se você tem também algum projeto bacana deixa aqui nos comentários, a gente conseguir ir, entrar em contato com vocês a gente vai estar indo, né, que eu acho isso muito bacana e um beijo e até a próxima!